Toca News! As principais notícias sobre audiolivros. Sou Clayton Heringue, produtor artístico da Toca Livros. A Toca Livros faz aniversário e quem ganha presente é você! Novembro é o mês de aniversário da Toca Livros. São três anos atuando no mercado editorial de audiolivros. Nossos ouvintes, sempre movidos pela mesma paixão, deixaram sua marca aqui. E para comemorarmos este marco, quem ganha presente é você! Estamos sorteando uma assinatura de um ano para você e dois amigos. Quer saber como participar? Então acesse o link aqui embaixo nas descrições. Sabemos que a carga de leituras obrigatórias para quem vai prestar vestibular é muito alta, sem contar com a quantidade de conteúdos disciplinares cobrados nas provas. Já pensou em estudar tudo isso de forma otimizada, enquanto estiver na academia, indo para a escola, esperando o ônibus, dentro do metrô ou qualquer lugar em que estiver? Então acesse o link na descrição e conheça essa nova forma de adquirir conteúdo! O primeiro lançamento da semana é o audiolivro Mulheres Solteiras Procuram, da atriz Pitch Webber, uma peça de teatro que foi transformada em audiolivro, uma dramaturgia limpa, livre e leve, com temas atuais, claros e engraçados. O audiolivro trata de um assunto universal do universo feminino e de absoluto interesse da mulher e também do homem. E o segundo título da semana que vai te ajudar a achar a felicidade de um jeito muito mais fácil do que você pensa é Como Ser Feliz o Tempo Todo, de um dos pensamentos de Yogananda, que vai ajudar você a aperfeiçoar a arte de ser feliz e identificar hábitos que roubam a sua felicidade. Todos esses audiolivros você encontrará no site tocalivros.com e também em nosso aplicativo. Estudantes e futuros vestibulandos, como estão os estudos para as provas? Novo episódio do Bom de Orelha, eu apresento os livros do vestibular de forma muito legal e saborosa para você se preparar para o vestibular de 2018. Você sabe o que é a era pós-digital? Conheça a nova era da sociedade de consumo que está transformando as relações entre marcas e pessoas. Ouça o audiolivro Marte na era pós-digital de Valtelongo. Conheça verdadeiras receitas contra a angústia, o medo, a incerteza, a falta de autoconfiança e outros obstáculos que resultam, segundo o autor, no atraso de vida com o audiolivro Alegria e Triunfo 2, de Lourenço Prado. Life Coach será o impulso inicial para você romper algumas insatisfações e eliminar bloqueios que te impedem de começar a mudança em sua vida. E vamos para o Vale a Pena Ouvir de Novo! Nossos editores recomendam o audiolivro, o Buda e o Executivo. Com uma linguagem acessível, descubra os problemas e dificuldades do cotidiano de trabalho Em um mundo em que as pessoas estão cada vez mais expostas ao estresse e se deixam distrair constantemente por telas de computador o audiolivro é um toque de despertar para aqueles que desejam aplicar a sabedoria do Budismo à sua vida moderna. Outro audiolivro recomendado é Magnetismo Pessoal Uma irradiação de forças internas que todos nós possuímos e que são postas em atividades como exercícios respiratórios simples alimentação equilibrada e a orientação dos nossos pensamentos Saiba como o resultado dessa nova atitude pode ser transformadora em sua vida Inscreva-se no canal